A Salaam Aleluia 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 Eu vou agradecer a vocês em que vocês têm. Vocês são todos vocês? São todos vocês. Sim, sim. Eu estou com vocês aqui. Os dois meses de semana com vocês. Nessamos é que eu estou falando. E os meus amigos com vocês. Vamos. Vamos. Você deve saber mais um dos amigos? Sim, eu. Vamos, sim. Você tem um dos amigos que você está falando? Sim, eu sou um dos amigos. Eu sou um dos amigos que você está falando. Sim. Eu tenho um pouco mais. Aplausos 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 Nós, Dario da Curaça. Quem você conhece sua expressingia em casa? Por que em casa? Minha mãe? Minha mãe mãe? Minha mãe 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 te convida? Que bom é? Que bom é? Ela quer que amamos em casa. Eu quero que amamos com a 128도. Nós te Abraham Ela filha Meu irmão é o filho Meu filho é o filho 47 anos Ela filha 2 20 15 17 17 18 16 18 18 21 21 21 21 21 22 23 22 22 22 como você diz assim? não義amos não sou mais claro a gente quer dizer então vamos aqui vamos lá vamos lá falou que a gente não levanta não 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 eu é só que você não vai ter o que derrubar a casa Mas eu não sei que você não vai ter Sim, você não vai ter o que? Quem vai ter o que derrubar a casa? Sim Você viu que você não vai ter o que derrubar? Olha assim... Acaba, a minha mãe não vai ter o que derrubar Se estacionar que se achar? Assim há um alimento. O coldinho acontece vem aqui. Além disso mais sempre adoraremos. eu comecei eu não sei eu não sei agora é um filme eu não sei que não sei eu não sei eu esse filme é o que eu fiz o filme não sei o filme E assim ficou pronto Na verdade, meu direito Olhar bastante Eu não estou falando Eu não estou falando Eu não estou falando Eu adoro Você sabe o que você está no mundo Ele está fazendo Eu não estouando Eu não estou falando Eu estou falando em algo Então estou falando O que é eu estou fazendo Nós somos prontos, prontos. Nós somos prontos. Agora o que eu digo é uma actriz? A gente é uma actriz. A gente tem um teatro de um teatro. Nós somos prontos aqui nos dias. Eu vou ver aqui, aqui você já fala pra você. Aqui você fala. Aqui você vai se apresar. Aqui você vai se apresar. Nós temos um grande trabalho para vocês. Então, eu quero dizer que o pai é um pedágio e um pedágio muito rápido. Muito obrigado. Agora é preciso fazer. Eu me deixo com um pedágio. Eu vou fazer isso aí. Eu gostaria de fazer isso. Bom dia. Meus amigos são convidados para o site de vaticos. Falei, por favor. Falei e como você está. O que é isso? Apesar de tudo. E assim? É muito bom. O que é isso? Apesar de tudo. O que é isso, né? Apesar de tudo. Hoje, é um exemplo, mas somos avidas. Vamos. Mas é uma pessoa que não fazia a vida. Hoje, apenas uma atriz. E o que você fez? O que você fez? Vocês, vocês, o que você fez? Obrigado. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Quem é que? 99, não é? 962. 55, 75. 55, 75. Aplausos. Aplausos. O problema é que não foi. Aplausos. Aplausos. O activation de milagros. Aplausos. Aplausos. Quem você fez? Aplausos. Oi, beijão. Já está chegando. Tchau, beijão, cofre. Viu, pouco. Fui, beijão. Quem é? Eu te amo. Meu irmão, meus irmãos, os irmãos e os irmãos. Aplausos, senhoras. Você sunt? Boa noite, boa noite, boa noite. Vou dar um bocou. Eu vou dar uma bocada. Eu vou dar uma bocada. Eu estou falando. Eu vou dar uma bocada. Eu não vou dar uma bocada. Olá. Kudis, Kudis. Olá, eu sou uma mulher. Um grande. Tudo bom. A'ma eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. Eu sou uma mulher. e eu estou com a casa. Eu sou a Amad. Eu sou a Amad. Eu sou a Amad. Eu sou o irmão. Eu sou a Amad. Eu sou a Amad. Eu sou a Amad. Eu sou de Deus. Ele é muito bom. Você é um grande, muito bom. Se você quer fazer um básketbol? Eu sou um básketbol, muito obrigado. Determinou esse filho de hoje, a pessoa que não conheciapeira do jogo e obra em ser importante. Ele está vencer, ele está vencendo hoje em dia, ele está vencendo hoje. Hoje, é grande. Ele sabe? É isso aí que você também dizia. Isso, né? Bem-vindo. Bom dia. Tchau, bom dia. Boa noite. O que você quer dizer? Eu falo sobre isso. Eu sou de Jarkorgon. Eu sou de Jarkorgon. Quem é Jarkorgon? Eu sou de Jarkorgon. 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 Obrigado. Eu sou de Jarkorgon. Eu sou de Jarkorgon. Jarkorgon. Esse foi o final do Jarkorgon. É ele. E a seu Jarkorgon. Jarkorgon. Eu sou de Jarkorgon. Nesse dia, o que você quer fazer? 90, 653, 49, 43. Carse, ele. Alô? Asselamuíküm. Alô? O que você quer? O que você quer? Você conhece? Não, não. Meu nome é o Telekanal, Omaço. Você é o Botrucho? Aham, salão. Como você é? Karakalboxto, Tachyataş. Karakalboxto, Tachyataş. Ismão quem? Ispão. Ispão? Vocês, Omaço, TNN, estão assistindo. Tchau. Karakalboxto, Tachyataş. Tchau. Karakalboxto, Tachyata. Quem está trabalhando? O meu querido. Meu querido. Meu querido. Fala. Estou mais difícil. 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 Eu não querobrar. Você vai slices com açúcar ou pular? Eu não буду tirar. Você não está aparecendo. Você faz lesseren's? Não, eu paradigm General. Você provavelmente é tudo igual. Você pode ter que quadrada? Eu não posso fazeruster. Solitar dizer guns ou pular? Ele quanto a pular. Você precisa fazer aADA e ar. Verso essas coisas em e falarem. eu não considerava que eu sou lá eu não sei eu não sei eu acho que ele tinha pedido agora aqui o sima é 5 milhões de por centros é que ele tinha, muito é que ele tinha o que ele tinha? eu estava, estou, estou é que ele tinha oh eu estou, é que eu estou eu estou, eu estou eu estou, estou a fazer o nome é quebra eu não conheço me conheço quem é quebrou? a sua vida vamos ver agora você vai ver nas suas seguras ação assaláma aleykum quem é quebrou? é bom você vai fugir 7 você vai fugir é que é o essa é o 4ª não tem mais é quebrou o quebrou? não Então, sende. Agora, eu vou dar uma coisa mais difícil Eu não vou dar uma aiutinha Mas eu vou dar 7 mil reais Você vai dar uma coisa, você vai dar alguma coisa? Sim, isso vai dar uma coisa É bom, você vai dar uma coisa Eu vou Februar Você vai doigna Você vai dar uma coisa Você vai dar uma coisa? Eu vou dar uma coisa Talvez você não tiver um cara Então, você vai dar uma coisa Obrigado, senhoras e senhores. Muito obrigado. O texto vai continuar. A última parte da tela de a final. A primeira parte de nós estamos fazendo. Mua é uma boa, vamos lá. Faraona, em Uzbekistan. Bem-vindo. Olá, eu vou estar aqui. Olá, eu estou aqui. Olá, eu estou aqui. Eu estou aqui em Uzbek, é que isso me diz? Eu dijeron que você é um pouquinho que você tiver um bocadinho eu já fiz judônia eu disse que esses músicos eu disse que você é um barulho eu diz que eu não estou ouvindo mas aquilo foi agora eu estou perguntando o intimacy é o tema vrai o movimento do cara que eu acho que é eu estou falando Obrigado. 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 Nós estamos no momento em breve. A semana passada. Na semana passada. Os convocados no Brasil. Os convocados nos comentários. Os convocados nos comentários. Vamos. 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 Diga que o convocados nos comentários. Nós temos o número de telefonexas. O número 91. O que é 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 Meu Deus é saudável? Bom trabalho, vocês são saudáveis? Sim. Você está formado aqui? Muito obrigado, é também. Estou formado? Muito obrigado, você está. Ok, querido? Você vai olhar os quaisquer um ato. Obrigado. Você vai falar da colega. Que você vai falar? Você vai falar da colega? Você vai falar? Meu nome é o Kano Gae. Muito bom! Boa noite! Boa noite! Bom dia! Bom dia! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Quem é o que você tem? O que você tem? O que você tem? O que você tem? O nome da minha companhia Boa noite! Boa noite! Boa noite! Quem você tem? O que você tem? Esse é o cara que eu tenho. Quem é o cara que ele tem? Fala noite! Como vocês estão? Espero que vocês... Ou seja, Ravens foi. Eu tenho a ver o cara que eu tenho a ver, O cara que eu tenho? Semiram-u. Brincamente Brincamente Implementar Boa, a 누 Inside Se buscar Vamos fazer isso 油画 transplantado Aumat Vamos fazer essa Aumat Aumat, né O segundo jogo em Cannes A quandinha 9. Korsatão, o início do trabalho com os jogadores, com a próxima conversa. Dicações do barabão, o barabão, 2 jogadores de 45 milhões, mais 5 gramas, e a finalidade de 52 milhões, e a finalidade de 45 milhões, e a finalidade de 50 milhões, e a finalidade de 50 milhões, e a finalidade de 35 milhões, TREKER AFTA O BILI! SES, EMS'lerde basıp basıp korkmasından gönlendirin. Nefes'in TREKER'ünü kollabiliyoruz. Hem de Ahmet Yorbulus'a da nefesi. Karpet teli de üçün mümkün. De novo pessoal, vamos lá para você. Obrigado. 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 Você vai querer uma vez. Agora vamos fazer muitos? Eu vou falar um pouco de 10 de graça. A cada graça. A gente tem um prêmio de qτ. O que você faz? Jéssco de 46 milhões Obrigado 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 Jéssco de 46 milhões Obrigado 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 Salim Como você faz? O que você faz? Jéssco de 46 milhões E você faz? Obrigado Neste O que você faz? Jéssco de 46 milhões O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? Devo? Eu falo Você faz suas imaginas Agora vai de outro lado O nome do WhatsApp, o grupo de São Elise de Sardubelgistão, de R$ 45 milion Agora vem do barabão Agora, Caleime Ciracol Ele foi 5 anos 5 anos depois, Jona startou? Não, tudo o sono Como fica de lado, não vou fobre Vou fobre para cá Vou avviar meus fôs Você não fala? É isso aí? Sim, eu tenho que dizer. Eu sou um homem que eu tenho que ter 100 anos de droga. Eu tenho que ter uma coisa mais rápida. Não me deixe de fazer. Coffee. Você já fez uma coisa de um tremendo de porto? Por que não? 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 Eu vou começar com essa palestra Ahish ACl 90 milhões Não é não ilha com uma plena Masa fazer? Aplausos Eu vou sair com uma plena Ai que ele tem que ir embora Nós iremos eles Nós vamos ficar com uma plena Para a calma Eles vão sair com um palma Ficou a nossa palma Vocês vão fazer algo Eu vou começar com um palma E aí? E aí? A gente quer ver... bom? Bom, bom. Bom... Bom, bom, bom! Bom, bom bom... Bom bom! Bom bom! A gente vai dar uma oportunidade. Então, eu vou dar uma oportunidade. Agora, eles vão agradecer ao meu irmão. Mas eu não sei. Você vai falar com a gente? Você vai falar com essa oportunidade. Você vai falar com a gente. A gente vai falar com o homem. Você vai falar com você. Eu sou uma mulher mais tão grande. A gente vai falar com você. Eu sou a Jonathan Aqui é o direto da palco Aqui é o park Aqui é o kollego Eu sou o pai E, mesmo que eu sou E esse campo Eu sou para um grande atracção Eu sou! Se você não quiser Você não pode mudar de cara Você não consegue mudar de cara Você não pode mudar de cara O que você está fazendo com 6 milhões Eu sou para você O que é? Certo. Já somos estudos de CESCO Os pagos da FAUCs R$ 46 milhões Agora vamos, nós grava-nos Para os artigos de Anecesitóri 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 ancinha está agora? Nelhada, eu trouxe para quem lula isso é de 300 mil O jogo o que? o Zorohan o Jafarão é a estudia o Jafarão é a estudia o Jafarão é a estudia você diz que o Adagana bora minha cidade e a minha cidade ele tem o que eu vou falar sobre os detalhes os detalhes sobre os detalhes os detalhes sobre os detalhes hoje nos anos do leitura do leitura do leitura do leitura Em ele 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 i victoria e porra de 80W player dos cango er variedade er megador erK você tem algumas vezes você tem alguma coisa tem algumas coisas não há mais nada é essa coisa o pessoal tem alguma coisa antes de ficar com mais antes de ficar bem antes de ficar com as ganchas Eu não conheço ninguém, eu não conheço quem não conhece Vamos fazer o palco de Rızvalo e Intesa, vamos lá Vamos, vamos, vamos Abderrahmanová e Kundus Khan Vamos, 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 vamos Abderrahmanová e Kundus Khan Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos 5 milhões Vamos Fair Você viu Apenas Vamos Vamos Minha, Васí quand ganhou ela Para a minha casa será Vamos Kansas oils mulhu Elas Espero bendiga No� dr Noah Olha que eu sou, e você tem que olhar para o que você vai? Sim, você tem que olhar para o que você vai fazer. Ok, vamos fazer uma coisa aqui, que você vai trabalhar. O que você vai fazer? E você vai dar 45 milhões. Vamos. 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 Você vai fazer o que você vai fazer? você vai ser um pouco de 40 milhão 45 milhão você vai fazer alguma coisa? sim o que você vai fazer? 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 2 de um e mais 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 você vai fazer 46 milhão você vai fazer seu poder agora você vai fazer 46 milhão agora você vai continuar? obrigado eu estou ouvindo você está aqui você está aqui 1 1 vamos lá Aham, não é? O que é? Onde está? Você está fazendo o que está fazendo isso? É só você, féssez com a gente. Onde está você? Neste! Por que não, ele vai! Ele vai! Ele vai! Ele vai! Aplausos A CIDADE NO BRASIL MÜZİK 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 Então, você pode fazer isso? 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 Isso é muito bom. O que você quer? O segundo? Você quer fazer isso? O segundo? Sim. Ah, gostei. Devei. 2. mecanismos. LC'dan 45 milion. O que é isso? 5 minutos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 6 minutos. LC'dan 45 milion. Os campos. 5 grão. Eu estou aqui. Não. 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 ...amagul. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Você está aqui. Eu estou aqui. Então eu vou colocar um exemplo Então eu vou colocar um exemplo o Kami Então eu vou colocar Por isso que você faz Eu vou colocar Eu sou o senhor Vamos conhecer a uma coisa que eu estou fazendo Vamos ver Vamos ver Isso é um número mais 5 gr O que foi que foi a perda? O que foi? Tem uma palestra com sua palestra Otemiros encurli bolha, oklãn, gani, têndriu çókla Otemiros encurli bolha, oklãn, gani, têndriu çókla Chahruxani tapup çókla Yürüşa dân câncəsi gal Yürüşa dân câncəsi gal Yürüşa dân câncəsi gal Yürüşa dân câncəsi gal . 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 não vai dar a briga? é um tracar que não consegue fazer? não, não, não vai dar a briga a briga, você também vai dar a briga o briga é o que você faz? é o briga briga o que você faz? eu tenho a falar com o meu grupo do que eu estou fazendo e também da minha filha, eu vou falar sobre esse o que eu sou a Riga, eu sou a Riga eu tenho a dizer, eu não sei E o 17 do Senhor Getá cornete do movimento, todos os seus filhos, todos os filhos. Os filhos閃otávão. Os filhos não eram mais frequentes na minha mão. Os filhos que세�. 45 milhão mais 85 milhão! Sobretudo. É isso aí? Obrigado. Obrigado, eu agradeço sempre e eu sou a garotão. Nós vamos fazer uma coisa mais importante Obrigado 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 Alegria 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 Em 12 milion Alegria Emida Alegria 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 Abba Alegria Atem Alegria Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto